Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos hoje para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula número 8 e vamos tratar hoje de interpretação de texto. Para isso, para interpretar um texto, nós precisamos reunir os conhecimentos que nós adquirimos em nossa vida, na escola, em nosso dia a dia. Então, é preciso ser mais que uma leitura apenas do texto. Eu tenho que ler também nas entrelinhas, tenho que fazer a somatória de conhecimentos de outras situações, de outras disciplinas, de outros contextos. Então, vamos lá. Hoje, interpretação de texto. Resolvi trazer essa aula hoje porque a gente nunca pode fugir deste conteúdo. Precisamos interpretar sempre, quer seja um gesto, uma imagem, um texto escrito, enfim, precisamos interpretar para nós termos uma compreensão de determinada situação, de determinado contexto, de determinada informação. Então, vamos lá. Direto ao ponto. Tenho aqui um texto bem curto para que nós possamos interpretar. Ó, pinturas pré-históricas de dançarinos foram encontradas em paredes de cavernas na África e no sul da Europa. Nessas pinturas, que podem ter mais de 20 mil anos, a dança aparece ligada às celebrações religiosas. O texto acima indica que a dança, letra A, foi desenvolvida pelo homem moderno, B, faz parte da religiosidade contemporânea, C, está presente nos primeiros registros da história, ou D, perdeu a importância como manifestação de cultura. Observe que é uma questão fácil, porém, eu preciso fazer sempre uma leitura à tenda. Ora, se o texto está dizendo, não é, nessas pinturas que podem ter mais de 20 mil anos, então, o texto acima está indicando que a dança foi desenvolvida pelo homem moderno, o homem moderno é o homem do momento. Então, com certeza, não é a letra A. Letra B, faz parte da religiosidade contemporânea. A contemporânea também é a que está nos acompanhando agora no momento. Não pode ser porque podem ter mais de 20 mil anos. Então, temos a letra C, está presente nos primeiros registros da história, e a D, perdeu a importância como manifestação de cultura. Logicamente que a D não é, não perdeu informação alguma. Então, a questão correta é a letra C. Ela está presente nos primeiros registros da história. Questão para nós interpretarmos de forma bem fácil e compreendermos. O ouvinte imagina visualmente que o está transmitindo. O imaginar é algo personalizado, único, pessoal, intransferível. O ouvinte ouve a voz e, a partir de experiências pessoais, constrói a forma física, reelabora os seus desejos. Já A, oferece algo pronto, é mais impositiva. O texto acima compara dois meios de comunicação e informação que são. Ou seja, em cada alternativa, eu tenho dois meios de comunicação que vai preencher dentro do texto aquelas lacunas, aqueles espaços. Então, vamos lá. Repetindo. O texto acima compara dois meios de comunicação e informação que são. Letra A. O telegrama e a revista impressa. O jornal impresso e a internet. Bem, o primeiro, eu tenho o ouvinte imagina visualmente aquilo que, o que está transmitindo. Já o segundo meio de comunicação é o ouvinte ouve a voz e, a partir de experiências pessoais, constrói a forma física, reelabora os seus desejos. Já A. É algo que já está pronto e é mais impositivo. Então, não cabe a letra A nesta alternativa, nesta questão. É o telegrama, caberia ali o telegrama, B, o jornal impresso, C, o rádio e a televisão e D, o telefone e a carta. Logicamente, nós temos, eu poderia dizer, por exemplo, na letra D, colocando aqui a palavra RACARTA, que seria, se eu escolhesse a letra D, a alternativa D, que diz, já a carta oferece algo pronto. É mais impositiva. Será? Então, a alternativa, ela é a C, o rádio, você ouve, não é? E começa, passa a partir do que você ouviu, a imaginar, não é? Há alguns anos, algumas décadas, as telenovelas, elas eram transmitidas através de rádio. Então, as pessoas assistiam às novelas através do rádio. Então, você imagina uma cena de suspense, de amor, e aí era algo que era imaginado apenas pelo ouvir. Já a televisão, observe a diferença, você vendo a imagem e também ouvindo a fala. Então, é algo mais impositivo, certo? É algo que já está pronto. Então, a alternativa C, com certeza. Próxima questão. A rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, oh, não se esqueçam. Da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária. A rosa radioativa. Estúpida e inválida. A rosa com cirrose. A anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume. Sem rosa, sem nada. Vinícius de Morais. Sugiro que vocês tenham uma curiosidade de pesquisar sobre esta rosa de Hiroshima, ao que ela se refere. Está certo? E vocês vão ver uma história bem triste, por trás de tudo isso. O poema de Vinícius de Morais, 1913-1980, foi musicado na década de 70 pelo grupo Secos e Molhados. Em seus versos, constrói-se um apelo para que não seja esquecida a... E aí nós vamos fazer uso dos nossos conhecimentos da aula de História. Está certo? Letra A. A situação econômica de um país bombardeado, potência destrutiva de uma bomba nuclear, falta de alimento nos países em desenvolvimento, presença de mulheres nas guerras mundiais. Observem que tem questões aí extremamente absurdas, que não tem nada a ver, né? E foi uma bomba. Foi solta em Hiroshima e Nagasaki e trouxe consequências devastadoras, certo? Mas aí vocês pesquisando, vocês vão entender melhor. E aí, logicamente, dentro dessa questão, em seus versos, constrói-se um apelo para que não seja esquecida a... Qual é a alternativa? Potência destrutiva de uma bomba nuclear. Não é? O que é que vem após? O que é que fica no ar que prejudica a formação de bebês? Tem mulheres grávidas, não é? Nos pulmões das pessoas. Quais são as sequelas que ficam após uma bomba ser explodida? Sobretudo com a dimensão que essa foi. Ok, vamos lá. Recado ao Senhor 903. Vizinho. Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em que o Senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio. Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e com outro mundo, em que um homem batesse a porta do outro e dissesse, Vizinho, são três horas da manhã e houve música em tua casa. Aqui estou. E o outro respondesse, Entra, vizinho, e come de meu pão e bebe de meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. Rubem Braga. A reação do autor do texto acima, diante da reclamação que lhe foi feita, é de que? Qual é a reação, o comportamento dele? Letra A. De cordialidade. B. Indiferença. C. Animosidade. E D. Antipatia. Lógico, se fosse de indiferença, de animosidade ou antipatia, Ele não teria dado essa resposta tão cordial. Então, a resposta é a letra A. Próxima questão. Temos aqui um quadro de Cândido Portinari, certo? Intitulado Retirantes. Temos aqui uma família na imagem, o marido, a esposa, os filhos e um senhor, possivelmente, não é pai da mulher ou do homem. E temos ao lado duas estrofes da canção Asa Branca de Luiz Gonzaga. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão. O pintor brasileiro Cândido Portinari representa no quadro Retirantes uma cena brasileira semelhante ao que expressa a letra da música Asa Branca de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Essa cena representa o problema. Observe que há um quadro, uma imagem, um texto não verbal e um texto verbal que há uma ligação de situações. O texto, ele retrata algo que é dito no quadro e o quadro retrata algo que é dito no texto escrito. Então, essa cena, ela representa o problema. Letra A, da falta d'água nas plantações de todo o Brasil. Observe que há uma expressão apenas, às vezes, ela deixa a alternativa totalmente incorreta. B, será que essa cena, ela representa o problema da seca no Nordeste Brasileiro? D, do incêndio no Nordeste Brasileiro. Gente, nada a ver, não é? E D, do sofrimento de todas as crianças brasileiras. Aí, aqui, fugiu mesmo daqui da ideia. A alternativa correta é a letra B. E, essa cena, ela representa o problema da seca no Nordeste Brasileiro. Inclusive, nós temos ali Luiz Gonzaga, nordestino, e canta sempre em suas músicas. Sempre buscou também representar, trazer a fauna e a flora, trazer uma reflexão, nas suas canções trazer uma reflexão do contexto do interior do Nordeste, a seca, o sofrimento, a fome e também a beleza. Quando ele fala aí, essa canção, o título é Asa Branca, que é justamente uma árvore. Então, vamos à próxima questão. Prezado Senhor, somos alunos do Colégio Tomé de Souza e temos interesse em assuntos relacionados a aspectos históricos de nosso país. Principalmente, os relacionados ao cotidiano de nossa história. Como era o dia a dia das pessoas, como eram as escolas, a relação entre pais e filhos, etc. Vínhamos acompanhando regularmente os suplementos publicados por esse importante jornal, mas agora não encontramos mais os artigos tão interessantes. Por isso, resolvemos escrever-lhe e solicitar mais matéria a respeito. O tema de interesse dos alunos aqui, qual é? Cotidiano, escola, história do Brasil, relação entre pais e filhos. Observem que essas questões, elas estão dentro do texto. Porém, aqui está sendo pedido o tema. Certo? Então, eu acredito que de uma forma clara, uma leitura atenta, nós conseguiríamos interpretar tranquilamente essa questão. E a alternativa correta é a letra C. História do Brasil. Este é o tema. E para falar de história do Brasil, é lógico que eu preciso entender como era o cotidiano do dia a dia das pessoas. Como era o comportamento entre pais e filhos? Será que é como é hoje? Ou, e a escola? Como era o tratamento do aluno com o professor e do professor com o aluno? Como acontecia o recreio? Como era o desenvolvimento das aulas? Então, tudo isso está dentro de um tema, que é a história do Brasil. Dentro desse texto aqui. Ok? Vamos lá. Próxima questão. As Amazônias. Esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim. Água e céu. É mata que não tem mais fim. Mata contínua, com árvores muito altas, cortada pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de mil rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais. É água que não acaba mais. Pobre Amazonas nosso, não é? O que está passando, o que está sofrendo. O texto trata... Esse texto trata de quê? Da importância econômica do rio Amazonas. É isso que o texto está tratando de forma alguma. Das características da região amazônica. C. De um roteiro turístico da região do Amazonas. Fala aí de roteiro turístico. D. Do levantamento da vegetação amazônica. Observe que, dentre as alternativas que nós lemos, a que nós podemos consagrar como o gabarito é a letra B. Das características da região amazônica. Está aí, descrevendo, dando os seus pontos positivos. E hoje encontramos tantos negativos. Não só hoje, né? Isso já vem se arraçando há muito tempo. É bom a gente estar se informando. Vamos lá? O mesmo texto, as Amazonas. Porém, nós temos aqui uma questão diferente. Tá bom? No texto, o uso da expressão Água que não acaba mais revela a admiração pelo tamanho do rio. B. B. Ambição pela riqueza da região. C. Medo da violência das águas. D. Surpresa pela localização do rio. Essa daí está muito simples. Observe que nós queremos apenas analisar aquela expressão. Certo? Água que não acaba mais. Isso revela o quê? Vamos lá? A alternativa admiração pelo tamanho do rio. Imagine que são mais de mil rios desaguando, caindo dentro do Amazonas. Água que não acaba mais. E aqui finalizamos nossa aula sobre interpretação textual. Espero que vocês aproveitem, que façam as atividades. Eu particularmente estarei aguardando as atividades respondidas, os textos interpretados. Fiquem com Deus até a nossa próxima aula. A A A A A Obrigado.